Mateus 24, versículo 35. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos das redes sociais, bom domingo. Excelente restante de final de semana com Deus sempre no comando. É tudo de nós, forevermente, é assim de verdade. Papai do céu, eu quero te agradecer pela noite de descanso. Quero te agradecer por tudo que estão passando, pelas dificuldades e pelos aprendizados com as mesmas. Papai do céu, que tu me ajude a vencer e a superar tudo, tudo que tenho passado nesse momento. Aumenta a minha fé em ti e eu sei que o resto, tu, nos ajuda a resolver. Máximo respeito, xalão Adonai. Hoje tem Expresso do Reggae. Compartilhe o nosso vídeo, nos siga nas redes sociais.